Oi, meu nome é Julia, eu sou de medicina e sou de medicina. Oi, meu nome é Rosinha, eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Belo Horizonte e faço engenharia. Hoje é o grande dia da defesa da minha pesquisa e de mestrado. Eu sou do Rio Grande do Sul, vim fazer essa pesquisa aqui na Unicamp, que é um lugar que é referência em pesquisa, principalmente na área da música popular. Foi a pioneira do Brasil. E a minha pesquisa é sobre o Chiquinho do Acordeon, um acordeonista que teve uma vasta atuação da década de 50 até o finalzinho dos anos 80. E eu estou apontando alguns recursos técnicos que ele usou em algumas das suas gravações. Ele foi basicamente um músico de estúdio, gravou com diversos cantores, gravou com a Elisa e Regina, fez gravações que se tornaram muito conhecidas, como o Sobradinho do Sai Guarabira, o Nem Luxo Nem Lixo com a Rita Lee, a gravação original é com ele tocando acordeon. Então todo mundo em algum momento, mesmo sem saber, já ouviu o Chiquinho tocar. Apontando essas técnicas, criar uma metodologia para o estudo do acordeon, que é um instrumento que o ensino está muito baseado na oralidade. Ainda a gente tem poucos materiais escritos sobre técnicas do instrumento, principalmente aqui no Brasil, onde ele ainda é novo, assim, nesse meio acadêmico. Ele está mais ligado à tradição oral, tradições folclóricas. Então a minha ideia com esse projeto é isso, criar uma metodologia de estudo para o estudo do instrumento. Mostrar nesse recital um pouco de secretismo, assim, então para isso eu convidei vários amigos de diferentes gêneros. Então tinha o pessoal do choro, tinha o pessoal do jazz, o pessoal que atua mais na música erudita. Então ali eu tentei mostrar um pouco dessa atuação bem diversificada que o Chiquinho tinha. Música Música Música